Salve galera, aqui é o Bordox, apesar de não estar aparecendo um comandante avião do meu lado, o laser de dark, dark laser, tá aparecendo quem? Estão aqui pra pegar e dar um recadinho pra vocês, né? Quer dar um recado? Bom pessoal, é o seguinte, a gente já tem aqui o canal Cunt of Razer BR, é cult de culto, Cunt of Razer BR, tá no canal brasileiro da Razer, Razer Brasil, e nós vamos, pra todos os inscritos do canal, nós vamos sortear essa camiseta, eu sou o capitão, né? Vamos sortear essa camiseta aqui pra vocês, tamanho pequeno, todo mundo que estiver seguindo a gente aqui no YouTube, canal pessoal da Razer Brasil, nós vamos fazer uma bagunça na Brasil Game Show, BGS, BGS 2012, Brasil, acompanho, aguardem, vai vir, BOOM, a coisa legal, inclusive, produtos que serão lançados aqui no Brasil e agradeceram, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam e concorram a camiseta, muitos vídeos vão estar aqui, a nossa página do Facebook também, Facebook, Brasil, acompanho, ponto com barra Razer Brasil, como dizer, essa aqui é só pro raiz de um inscrito, né velho? Essa aqui é só pra quadrilhinhas, né? Quem sabe mais pra frente a gente pega e arruma umas duas gordinhas também, né? Essa é 76kg, 77kg vai servir você, porque eu sou uma gado que estou usando ela aqui. Agora o gordinho se ferrou, vai ter que pegar a camiseta grande que nós vamos sortear no próximo vídeo. No próximo vídeo, né? Beleza? Fechado, marcado então? Fechou. BG, KUT e você. Tchau, 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 tchau